Acionando agora a Camila Rodrigues, que volta a falar ao vivo comigo, a Camila está em Senador Canedo, continuam as reclamações de falta de água na cidade. Durante muito tempo, a desculpa era, ah, não tem tubulação, ah, não tem reservatório e tudo mais. Ao longo dos anos, foi sendo construído os reservatórios, tubulação e tudo mais. Mas por que que não tem água? Qual é a explicação para não ter água na cidade? Então, a Camila Rodrigues vai trazer essa informação para a gente. Camila, conta para a gente aí. Pois é, Aloares, agora a justificativa é a estiagem. Já passa aí de 150 dias, né, de sem chuva aqui na cidade, porque precisa chover na cabeceira do rio, desses rios que abastecem aqui. Inclusive, nós estamos aqui agora nesse reservatório, né, do Rio Bom Sucesso, do Ribeirão Bom Sucesso, que passa por aqui. E só nos últimos quatro meses, ele foi ampliado em 20 vezes, para tentar aumentar a capacidade de captação desse rio. Então, a justificativa neste momento é que agora eles têm todo o equipamento, todo o aparato, todas as tubulações, mas falta água, Aloares. E é um problema recorrente. Todos os anos, né, nessa época do ano, a gente vê esse mesmo problema, e a gente fala com os moradores, principalmente das regiões mais altas. Eu estou aqui com o Gabriel Camanducaia, que é engenheiro operacional da Sanesc, e ele vai explicar um pouco para a gente sobre justamente isso, né. Hoje vocês contam com um aparato tecnológico, né, de equipamento, mas falta água. Boa tarde para você. Boa tarde, sim. Com esse período de estiagem prolongada, o nível nosso rio abaixou muito. Essa represa que vocês já estão vendo, abaixou mais de quatro metros do nível dela. Nós estamos puxando o volume morto da represa, nós colocamos essas bombas novas justamente para auxiliar a gente nesse processo. Ah, precisa chover num local exato, né, principalmente na cabeceira desses rios para alimentá-lo. Isso, nós temos duas represas nesse mesmo ribeirão, e elas todas já estão vazias. Então, a gente está realmente precisando de chuva para poder melhorar a nossa produção de água, para atender a população do Sanador Canedo. Agora, é uma coisa que a gente não controla, né, essa questão do clima. Mas o que a Prefeitura tem feito, a Sanesc tem feito para ajudar a população? Porque não dá para a população ficar sem água. Justamente. Aqui já foram instaladas essas novas bombas para puxar o volume morto. Nós estamos abrindo ainda mais a represa lá de cima para usar o volume morto da represa de cima também. E tem o disque água para poder ajudar a população a passar com água esse período. Foram alugados mais caminhões para ajudar, porque a demanda está realmente muito grande. Agora, por que que também tem esse problema das partes altas, né? A gente sempre relatou isso aqui, dos moradores das regiões mais altas não conseguirem receber a água. Quando a água consegue finalmente chegar à rede, a rede começa a encher, que pela gravidade ela enche primeiro a parte baixa. Então, até a água chegar à parte alta, demora. E com o consumo elevado, faz com que a água demore ainda mais a chegar na parte mais alta da cidade. Aí, para essas pessoas, o que tem sido feito aí com medida paliativa é o caminhão-pipa. Isso. No período da manhã, nós estamos com o caminhão-pipa de água tratado, atendendo as casas. E no período da noite, o caminhão está transportando água bruta para a nossa estação de tratamento para poder aumentar a água na rede para abastecer toda a cidade. E aí, para o telespectador que está assistindo a gente, Aloares, é preciso agendar o recebimento desse caminhão-pipa pelo 3512-1456. Essa questão de agendamento também é para tentar ter um controle da quantidade de pessoas que recebe essa água. Essa água efetivamente está chegando a essas pessoas. A gente tem relatos de gente que fica uma semana sem água. É impossível viver sem água. Sim, é impossível. Só que, como eu falei, a gente está com um volume muito grande. O caminhão chega e é demorado esse processo, que o pessoal tem que descer, tem que subir até a caixa d'água da pessoa, tem que deixar o reservatório e tem que ir de casa em casa. Então, é um processo demorado. Nós estávamos separando por bairros para poder ter um melhor controle e atendimento da população. Mas essa água está chegando? Está sim. Infelizmente, está demorando, mas ela está chegando sim. Você tem que descalar e agendar que o caminhão está rodando a cidade inteira. Obrigada pela sua participação, Oloares. Camilo, eu queria, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, eu queria que ele mostrasse, num período normal, até onde a água fica nessa represa e onde está agora. Só para a gente ter uma ideia do que representa essa redução no volume de água na captação, senador Canedo. Gabriel, vamos mostrar aqui para o nosso telespectador até onde. O Sidney está apontando a câmera ali para aquele equipamento, aquelas bombas ali. Vamos mostrar para o telespectador onde a água deveria estar normalmente. O que é o normal dessa represa para não faltar água? A nossa represa ficava até ali, a região onde vocês veem a grama. A grama era onde a nossa represa ficava no período normal dela. Vocês podem ver que ela já bastou bastante lá de onde fica a grama. Isso é preocupante e é efeito deste ar. Efeito deste ar e do alto consumo. A gente sabe que no período de calor extremo que a gente está vivendo, o pessoal aumenta um pouco o consumo de água. Mais de 4 metros a menos. Isso, mais de 4 metros a menos e na outra represa está pior ainda. E aqui, Luares, ele disse que nos últimos 4 meses eles ampliaram em 20 vezes esse volume aqui, a amplitude aqui para captar. Ou seja, vocês estão fazendo de tudo, mas essa questão da falta de água, da estiagem atrapalha bastante o trabalho de vocês. Sim. Infelizmente, mesmo com a quantidade de investimentos que nós fizemos, ainda não foi suficiente para zerar ainda. Então, nós precisamos da ajuda da população também que economize a água na medida do possível. Então, esse também é um pedido que você faz para a população. Economizar, usar com medido. É difícil, né? Porque hoje as pessoas precisam, principalmente nesse calorão, tempo seco demais. É difícil, mas é necessário nesse momento. Justamente. A gente vê, já vê algumas situações na cidade, pessoas lavando caçada com a água. Então, a gente pede que diminua, que use consciente para poder não faltar para todo mundo. Senhor Gabriel, expectativa de melhora, quando? Nós estamos fazendo de tudo para melhorar a água nesse momento. Instalamos mais bombas no córrego do Laginha também para poder ajudar a produção de água. E estamos colocando mais essas bombas aqui para captar o volume morto. Então, a gente está querendo normalizar o atendimento ainda nessa semana. Para depois do período chuvoso, que realmente vocês vão ter mais um alívio, um momento de respiro. Justamente. Aí, quando chegar a chuva, a gente consegue normalizar 100% do nosso abastecimento de água. Obrigada pela sua participação mais uma vez, Olores. Pois é, Camila. Isso aí. Eu queria até pedir para o câmera mostrar mais uma vez lá, onde a barragem, né? Normalmente, a água vem até aqui, até a grama. A água vem até a grama. E isso é o normal. Olha o tanto que já abaixou isso aqui. E nós estamos falando, gente, de um período de estiagem. Que nós temos até lá para o dia 15, dia 20 de outubro, para a gente conviver com ele. Então, lá em Senador Canedo, já não é mais o problema da caixa d'água, do reservatório. É o problema. Não tem de onde tirar água. Olores, por que você está falando isso? Porque a gente tem alertado há muito tempo. O Meia Ponte está nas mesmas condições. O Rio Meia Ponte tem baixado muito, baixado muito o nível. E o problema é desmatamento, é queimada, é a depredação ambiental. Meu amigo, vai na internet, busca lá, plantar água. O que é plantar água? É a gente cuidar, reflorestar, a gente recuperar o meio ambiente. Porque senão, daqui a pouco, não vai ter nem isso aqui, ó. Não vai ter nem isso aqui. Nós estamos falando de Senador Canedo, mas o Estado inteiro está sofrendo. O Brasil inteiro está sofrendo com isso. Ou a gente cuida do meio ambiente agora, porque plantar árvores chama-se plantar água. Você que planta árvore, você que recupera. Você anda quilômetros e quilômetros em Goiás, você vê a vegetação que foi desmatada, queimada, destruída. Meu amigo, vamos plantar árvores. Porque é assim que nós vamos atrair chuva, é assim que nós vamos mudar o clima, é assim que nós vamos ter água para beber. Porque senão, daqui uns dias, meu amigo, é só garrafinha, nem isso aqui a gente vai ter. Obrigado, Camila. Fica aí o alerta. Então, o seguinte, chegou um ponto que a gente brigava muito aqui para ter reservatório, para ter tubulação e tudo mais. Agora, vamos brigar com quem para ter água? Com Deus?